Bom dia, nós vamos fazer agora a aula de matemática. Nós vamos continuar a correção das páginas 163 e 164. E vamos iniciar com o conteúdo de comparação de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Mas nós vamos primeiro terminar essa correção de ontem, que nós não conseguimos terminar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, vocês podem estar pegando a postila. Nós paramos na simplificação das frações, né? Nós paramos na questão de número 6. Para simplificar uma fração, eu só posso usar a minha divisão. É o único cálculo que dá para simplificar. Porque a simplificação é a redução, né? Eu vou diminuir e diminuir essa fração até ela se tornar irredutível. Ou seja, ela se tornar uma fração que não dá mais para diminuir. Então, aqui na letra A, nós já tínhamos feito a letra A na aula passada, na aula de segunda, terça... Essa semana, antes da aula passada, na aula anterior à de ontem. Quando eu expliquei esse conteúdo, nós fizemos essa questão A. E aí, nós temos aqui a questão B, que nós iniciamos, né? Mas não conseguimos terminar. Essa questão B, nós temos aqui o 81 e nós temos o 189 na fração. Esses dois números, eles estão divisíveis por 9. E aí, eu vou trabalhar com vocês. Foi algo que a apostila não trouxe, né? Eu estou me limitando ao conteúdo da apostila. Porque nós estamos com o tempo reduzido e nessa questão da distância também. E aí, eu vou trabalhar com vocês a divisibilidade, né? Para vocês identificarem quais são os números que são divisíveis de 2 a 9. Para facilitar, então, essa simplificação de frações. E outros cálculos também. Então, nós temos aqui o 81, que dá para ser dividido por 9. E o 189, que também dá para dividir por 9. Lembrando que tanto o denominador quanto o numerador precisam ser divididos pelo mesmo número. Então, dividindo 81 por 9, eu tenho aqui 9. E 189 dividido por 9, eu tenho 21. Na simplificação de fração, a gente continua com a fração já reduzida, né? Então, eu vou reduzir o 9 e 21 avos, no caso. O 9 e o 21, dá para ser dividido por 3. Então, eu dividi 9 por 3, eu tenho 3. E eu dividi o 21 por 3, que ficou 7. Essa fração 3 sétimos, ela é o máximo que eu consigo dividir. Não tem nenhum número em comum que dá para eu dividir o divisor. O numerador e o denominador. Então, ela já está irredutível. Ela já se tornou uma fração irredutível. Então, esse é o que eu posso falar. O seu áudio não está saindo nada. E eu estou com fome, porque o meu celular tem um problema. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Regiola e Rafael? Pode, é claro. Sim? Estão ouvindo? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Oi, pode falar. Não sei, então. Nós estamos terminando a correção da página 164. 63, perdão. Vocês já fizeram alguma antes dessa? Deixa eu só falar aqui com a Luísa, que ela está com dificuldade para ouvir. Ela já vai fazer isso. Então, vamos lá. Continuando. Lá na questão 6, né? Então, fizemos aqui a letra B. Estou aproveitando essa questão da apostila. Na simplificação, pessoal, também dá para ser feito diferente. Poderia ter feito por 3, depois por 3, por 3, até chegar. Mas todos os resultados têm que chegar em 3 tétimos. Ontem eu mandei no grupo, vocês não tinham feito. Eu mandei no grupo que era para fazer. Vocês fizeram? Deu 3 tétimos do seu também? Não? Não deu 3 tétimos, Matheus? A letra B? Não somei o resto, mas deu a quantidade que deu. E daí eu não continuei somando. Ah, ok. Mas na simplificação você tem que continuar. Até você não ter mais nenhum número para dividir. Tá bom? Então, quando a gente está simplificando, você tem que tornar ela irredutível. Lembra que eu expliquei sobre a fração irredutível? Que é quando o número de cima e o número de baixo não tem nenhum número. Não dá para dividir mais, porque eles não tem um divisor em comum? Porque tanto o denominador quanto o numerador precisam ser divididos pelo mesmo número. Então, no caso do 3 tétimos, eu não tenho um número que dá para dividir o 3 e também dá para dividir o 7. Então, essa é a minha fração irredutível, tá? Então, na simplificação tem que tornar a fração irredutível. Você fez assim, Yuri? Não, também? Então, vamos fazer a correção, tá? Já vou compartilhar. Regiore? Tinha feito, Regiore? Regiore? Não? Fez? Quanto que deu a sua C? Oi? A sua C deu quanto? Não, eu fiz só até a B. A C não. Então, faz agora. Ok. Fez a página 164? Hã? Não? Eu falei que era para fazer ontem nessa tarefa de segunda-feira, gente. Rafael, quanto que deu a sua C? A minha C deu 13,41 avos. 3 ou 13? 13. 13,41 avos. E a sua C, Matheus, deu quanto? Sua C deu quanto, Yuri? O Pro, a minha C deu diferente dessa. Não, a letra C. Eu não fiz. Ah, tá. Guilherme. Guilherme. Quanto que deu a sua letra C da número 6, Guilherme? Da página 164. Ô, 163. Perdão. Qual? 163? Isso. Página 163. Quem não fez, pessoal, já vai fazendo as simplificações aí. Cadê o lápis, Yuri? Vai diminuindo mais. Vamos dividir mais até ela se tornar irredutível. 173,60. Hã? 173 ou 60? 60. 1, 6, 3. Quanto que deu a sua C, Regiore? Agora. Tô ofendendo, tô fazendo. Cadê o lápis? Eu não tô vendo, tô mexendo. Então, faz aí, é rápido. Você tá rápido. A cama tá pra cima, porque a cama tá balançada. Ah, tá. Não tem problema. É que a gente percebe se o aluno tá fazendo ou se tá só disfarçando, viu? Não adianta querer me enganar, não. Dá cinco, três. Dá seis. Eu não fiz. Então, faz agora. Lembrando que a simplificação, você vai dividir o máximo que você conseguir até chegar num número que não dá pra dividir mais. Obrigado. Já fez, Matheus? Professora, eu tenho uma pergunta. Aqui na B, foi por 9 que dividiu. Continua dividindo por 9? Não, porque não dá pra dividir por 9, né, depois. Dá? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Peraí. Ah, não, tô com a apostila aqui. Peraí só um pouquinho. Vou só olhar qual que é o número, porque eu não lembro mais. Ah, sim, dá pra dividir por 9, sim, né? Na verdade, dá. É que a apostila não tá trazendo o total. Dá pra dividir por 9, verdade. Aqui no caso, pessoal, ó, tá vendo como que é importante? Às vezes a prova vai não... Aqui no caso, não é 3 sétimos, não. Dá pra dividir aqui por 9 também, ó. Se eu dividir por 9, vê como que a apostila também tem erro, ó. Se eu dividir 9 por 9, eu vou ter o 1 aqui. E se eu dividir 21 por 9, eu vou ter o 3. Então, no caso, como ele dividiu por 3, não dá pra reduzir mais. Mas dá, sim, pra fazer por 9 aqui de novo. Nossa, esse 1 meu ficou horroroso. Tornando aqui 1 terço. Muito bom, Matheus. Alguém tinha feito assim também, pessoal? Alguém tinha feito por 9 aqui a letra B? Duas vezes? Não. Não? Não. Ok. Ok. E aí, aqui na letra C, nós temos, então, 78,246 avos que foi dividido, então, por 3, deu 26,82, né? Avos. E depois dividiu por 2 e deu 13,41 avos. Lembrando que a gente pode estar fazendo os números que são pares, pode estar sendo dividido por 2. Pode ter outros números que posso dividir? Sim. Eu posso pegar o 78 e dividir por 2. Né? Se eu dividir por 2 aqui, 70 é 35, mais 4, 39 vai dar. 39 a metade de... Tá meio dura hoje. Então, aqui vai dar 39, se eu dividir por 2. E 246? 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Fiquei com números ímpares, né? Aqui eu posso dividir por 3. Acho que vai dar a mesma coisa. E vai dar 9 dividido por 3, que dá 3, porque eu usei as mesmas divisões, né? 30 dividido por 3 dá 10, Então, aqui é 1, 3 dividido por 3. 3 aqui vai dar 0, ou vai dar 1. E aí, eu vou pegar o 12, vou dividir por 3, que vai dar 4. Mesma coisa aqui também. Então, na verdade, esse aqui vai dar o mesmo, não tem mais como reduzir mesmo. Ok? Conseguiram fazer essa letra C? Conseguiu, Yuri? Não? No caso aqui, a gente dividiu por 3, e dividiu por 2, tá? Como que você estava fazendo? A seu filho... Só um pouquinho, Rafa. O Rafa acertou, né? Fala, Yuri. Pode ir lá. Eu fiz um continho aquelas normais, sem ser desse tipo. Só que aí eu achei que estava errado, quando eu vi assim, você fazendo assim, aí eu apaguei. Mas estava certo? Não sei se estava certo. Ah, tá. Você fez diferente, de uma forma diferente, aí você acabou não observando o resultado. Então, você sempre tem que cuidar aqui o resultado final, tá? Que seria o 13 e 41 avos, tá bom? Então, vamos para a próxima. Próxima página. Nós temos ali a Ana e o Tiago, e ela está perguntando, está dizendo que ela tem 8 anos, e está perguntando quantos anos o Tiago tem. O Tiago respondeu que ele tem 16 anos. E aí, a apostila traz que a idade da Ana, deixa eu só reduzir aqui, parece que está muito... Ah, não. Eu que estou aumentando aqui. Que a idade da Ana é igual ao dobro, ou à metade, da idade do Tiago. E aí, era para comparar usando a razão, né? Então, se aqui, a Ana tem 8, e o Tiago tem 16. Para eu fazer esse cálculo, eu tenho que montar, então, essa divisão, que tem forma de uma fração. Então, eu coloco 8 de 16. Se eu simplificar 8 de 16, eu divido aqui, eu vou reduzir essa fração, vou simplificar ela, 8 eu vou dividir por 8, que vai ser igual a 1, e 16 eu vou dividir por 8, que vai ser igual a 2. E como que eu leio essa fração? 1,5. 1,5 ou metade, né? Então, logo, a idade da Ana é igual a 1,5 e podemos dizer, então, que a idade dela é igual a metade da idade do Tiago, né? Nós estamos lá na página 164 agora, tá bom? Então, a idade da Ana é igual a metade da idade do Tiago. Na questão de número 8, tá dizendo que em uma turma com 36 alunos, 12 preferem voleibol. E aí, tá perguntando qual é a razão. Então, nós vamos organizar essa razão pegando o total, a quantidade total de alunos, e montando uma fração com a quantidade que prefere o voleibol. Então, de 36 alunos, dos 36 que é o todo, 12 preferem voleibol. Então, essa é a fração que representa a razão dessa turma de 36 alunos em que 12 preferem voleibol. Então, tem aqui uma fração que vai ficar 12, 36 avos. E aí, pra eu simplificar, eu vou simplificar, então, essa fração. Pra se tornar aqui, pra eu simplificar, eu vou dividir aqui por 12, no caso, né? Ou eu posso dividir por 4? 6. Oi? Eu dividi por 6. Por 6. Aí ficou 2 meios, né? Uhum. E aí, dá pra dividir mais uma vez por 2, porque ainda dá pra dividir os dois números. Aí, coloca, então, aí por 2. Eu vou dividir aqui por 6, que nem o Yuri fez. Dividir aqui por 6. Deixa eu arrumar isso aqui, tá feio demais. vou dividir aqui por 6. E vou dividir aqui por 6. Vai ficar, então, 6 quartos. É isso? Não, tá errado isso aqui, peraí. 2 sextos. Eu tô doida. Fazendo as contas erradas aqui. 2 e 4. Gente, eu tô colocando 4 aqui. É 6. 2 sextos que vai ficar. Eu tô doida. 2, é que eu tava calculando, pensando no 4 aqui. 2 sextos. E aí, eu posso continuar dividindo essa fração, tornando ela irredutível. Eu posso ainda continuar dividindo ela por 2, tá, Yuri? Continuo dividindo ela aqui por 2. 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. E 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, acrescenta essa divisão aí, tá, no seu? Ô, Prô. Oi. Você fez igualzinha, Em. Ah, você chegou num terço? Sim. Ah, tá. Entendi. Eu dividi por 2 também. Dividiu por 2 e depois dividiu por 6 primeiro, né? Uhum. Ah, tá. Ah, porque... Ai, Senhor. Porque primeiro, o resultado final não é a primeira divisão, tá, pessoal? O resultado final é a última. A última divisão, o último resultado, a última fração que forma aqui, ó. No caso, um terço. Ok? Vamos continuar aqui. Então, a cada 3 alunos do todo, cada 3 alunos, um prefere voleibol. Aqui nós temos uma caixa com várias bolinhas dentro e era pra escrever a razão. Então, ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas, né? Então, o meu denominador vai ser igual a 9. E aí, tá perguntando aqui de azuis e vermelhas. Ah, não. É pra fazer a razão das azuis com as vermelhas. Então, as azuis, eu tenho quantas? Eu tenho 3. e as vermelhas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 sextos é a minha razão entre a quantidade de bolinhas azuis e vermelhas. O total, ao todo, eu tenho 9 bolinhas, né? Bolinhas vermelhas, aqui no caso, e o total. Das vermelhas, eu tenho 6 bolinhas de 9. e as azuis aqui. E aí, foi simplificado, no caso, né? Aqui simplificou por 3. Aqui foi dividido por 3, tá, gente? Pra chegar nesse resultado. Foi simplificado por 3. Pra tornar, então, 2 terços. Aqui também foi simplificado por 3. Deixa eu pôr aqui. Simplificou por 3. Pra chegar ao resultado 1,5. Isso aqui eu vou apagar. E aí, do total de bolinhas azuis, né? A quantidade de bolinhas azuis pelo total. Ao todo, nós vimos que nós temos 9 bolinhas e as bolinhas azuis são 3. E aí, foi simplificado também por 3 aqui. O que tornou, então, a quantidade, a fração, 1 terço. Né? Vocês conseguiram fazer essa? Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Não é difícil. Só é um pouquinho mais complexa na situação de entender essa razão, né? O Prô? Oi. Você pode voltar na página 163 para eu tirar a print que eu não consegui copiar. eu tinha errado. Tá. Vou tirar essa bagunça daqui que daí tá feliz. Eu só fiz o contrário aqui, tá? Tá. Mas é o mesmo resultado. Tirei pro print. Ok. Então, agora, nós vamos ver sobre S Nós vamos aprender agora sobre a comparação de frações. Então, a gente pode comparar frações com denominadores iguais deixa eu só diminuir aqui que tá muito grande essa imagem com os denominadores iguais, né? E aí, quando eu tenho os denominadores que são iguais, é só você olhar aqui o seu numerador. Se 6 décimos e 10 e 5 décimos, qual que é maior? 6 décimos ou 5 décimos? Se eu tiver uma pizza de 10 pedaços e eu comer 6 e o Regiore tem uma pizza de 10 pedaços e come 5, quem comeu mais? Você. Exatamente. Então, 6 décimos, quando eu tenho o mesmo numerador, quando eu tenho o mesmo numerador, eu vou observar somente o meu numerador. Então, o numerador que for maior representa a fração maior. O numerador que for menor representa a fração menor. Denominadores iguais. Mas e quando... Oi? Você não falou que era para fazer até 164? Sim, mas eu vou explicar esse conteúdo para vocês hoje. Ô, Pro, eu vou te falar um negócio. eu falei para o meu pai que você falou para fazer até 164. Ele fez eu ir até 169. Você não riscou lá, você não colocou assim, ó, a professora falou para fazer outro dia. Anota, você tem que começar a anotar, não fica só tirando o print, não. Eu falei, só que ele não me ouviu. Então, tá, então, hoje nós vamos aprender essa página nova e aí nós vamos ter que fazer, mas não, nós vamos fazer juntos essas páginas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, tá representando o inteiro aqui dividido em 10 partes e pintou as 6 e pintou as 5, né? As 5 partes do Edson, no caso, das minhas pizzas, as 6 partes da minha pizza e as 5 partes da pizza do Regiore. Da barra de chocolate, então, do Regiore. Sim! nós podemos observar aqui que 6 é maior que 5 quando nós temos a mesma divisão. Então, quando o meu denominador é igual, eu só observo o numerador. Mas e quando eu tenho... Ah, tá, então vamos fazer aqui lá na página 166. Agora nós vamos fazer, tá? Fazer juntos. páginas 166. Então, só olha aí na tela do celular ou do computador de acordo com essas duas figuras que tem aí. Qual fração é maior? 6 décimos ou 5 décimos? Quinto ano. Qual é maior? Qual que é maior aí? 5 décimos? 5 décimos. Maior. Qual que tá maior? A parte pintada. 6 décimos. 6 décimos, né? Porque a parte pintada é maior. E por que 6 décimos é maior? E aí? 6 décimos. É melhor que 6? 6 décimos. Exatamente, porque 6 partes pintadas é maior, é uma quantidade maior do que 5 partes, né? Então, essa é a resposta da letra, da letra A não, da primeira questão. Então, nós temos ali são 6 décimos, são 6 décimos, porque no primeiro desenho foram pintadas 6 partes e no segundo apenas 5. Vocês podem colocar com números, tá? E aí nós temos embaixo uma frase que é pra ser completada, né? Com a fração certa. Então, nós temos como um espaço pra pôr a fração ou um sinal de maior e mais um espaço. Então, qual é a fração maior? 5 décimos ou 6 décimos? Então, vocês tinham falado pra mim que 6 décimos já tá escrito aqui, né? Então, como 6 décimos é maior, lembrando que quem tiver dificuldade pra poder lembrar dos sinaizinhos, ó, quando eu tenho, vou colocar aqui, ó, maior e menor, faz um risquinho aqui. Que número que fica aparecendo esse número? Esse sinal, quer dizer? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Esse número, eu coloquei aqui o sinal de maior e pus um risquinho. Que número que ficou aparecendo? o 7. Parece o 7. E se eu fizer um risquinho aqui? Parece qual o número? 4. Parece o 4. Qual que é maior? O 7 ou o 4? 7. 7. Então, esse sinal aqui é maior. E a boquinha do jacaré sempre vai estar aberta pro maior. Esse sinal aqui é menor. Né? Então, lembra disso. Tem a questão da boquinha do jacaré, que a boquinha do jacaré sempre vai abrir pro maior, no caso, né? Mas eu prefiro esse aqui. Eu uso sempre esse daqui pra ensinar. Sinal de maior e menor. Então, vamos lá. E quando eu tenho, então, um denominador que é diferente? A apostila tá trazendo aqui uma situação, né? Em que uma turma de quinto ano em uma turma de quinto ano, seis oitavos dos alunos são meninos e um quarto são meninas. Então, pra saber se há mais meninos ou meninas, a gente tem que comparar essas frações. Só que como seis oitavos e um quarto têm denominadores diferentes, o que vocês acham que a gente precisa fazer pra conseguir fazer essa comparação das frações? E aí? Como que ficou fácil de fazer a comparação? Por que que cinco décimos e seis décimos foi fácil fazer essa comparação? Hã? Foi fácil comparar os cinco décimos com seis décimos. Foi? Sim. Pois seria um e dois. Ah, esqueci. O nome. Denominador? É denominador. Porque o denominador tá igual, né? Uhum. E como que eu posso fazer com uma fração que tem denominador diferente? Nós aprendemos sobre frações equivalentes nas aulas passadas, né? Como que eu posso fazer, então, com denominadores diferentes? O que que eu posso fazer com essas frações que tem denominadores diferentes pra conseguir fazer essa comparação? transformar no mesmo denominador? Exatamente. Transformar uma das frações com o mesmo denominador. E como que eu vou fazer isso? Através da multiplicação ou da divisão, né? Tornando a fração, então, equivalente. Então, nós temos aqui nós temos aqui duas frações que são diferentes e aí eu vou transformar em uma fração em que elas tenham o mesmo denominador. então, o 8 e o 4 no caso aqui da apostila eles fizeram a multiplicação porque eu posso multiplicar por qualquer número a multiplicação é mais fácil é a forma mais fácil de simplificar porque você só pensa no número e multiplica o de cima e o de baixo da fração, né? O denominador e o numerador. Só que na divisão você já tem que pensar se é o mesmo o número que dá pra dividir o numerador também dá pra dividir o denominador. Então, aqui eles multiplicaram por 2 mas eu poderia também então, quando multiplicou por 2 os 6 ele transformou os 6 em 12 e o 8 transformou em 16 e transformou esse 4 multiplicou então por 4 não precisa multiplicar as frações pelo mesmo fazer a mesma multiplicação pra tornar equivalente pode usar outro, tá? e o numerador também multiplicou com 4 e tornou então a fração 4 16 avos que ficou com o mesmo denominador e aí nós podemos observar que a quantidade de meninos ou meninas é maior 6 oitavos de meninos ou 1 quarto de meninas qual que é maior? Meninos Meninos Eu vou mandar o link da próxima aula pra gente logo em seguida, tá? Já vou mandar o próximo link a gente tem menos de um minuto pra continuar essa explicação aqui Pode sair? Pode mas eu já vou mandar o próximo link tá? Tchau